A CIDADE NO BRASIL 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 que a gente saiba o que acontece no fim dessa história, a gente fica incomodado com a forma com que essas negociações se desenrolam e dá um certo desespero quando as coisas não começam a sair como as pessoas estão imaginando como esses personagens estão pensando. Então a gente fica agoniado a gente fica realmente muito desesperado conforme a história vai avançando isso não é só uma coisa que o roteirista e o diretor conseguiram, mas também os atores. A gente destacou George Mackay e Jeremy Irons, mas tem grandes atores aqui fazendo alguns papéis que acabam sendo muito interessantes para o desenvolvimento dessa trama eu não vou lembrar o nome da maioria deles marquei só um dos dois aqui porque era o que eu conhecia de rosto na hora que eu estava assistindo mas assim, é uma coisa que é importante a gente lembrar sempre é importante a gente pensar que guerras poderiam ser evitadas se a diplomacia fosse usada da forma mais contundente possível mas também a gente precisa e o filme também fala sobre isso a gente precisa entender que tiranos a maioria deles não se importam com democracia, não se importam com aquela coisa de você negociar politicamente as coisas a diplomacia não é importante para tiranos como Hitler, por exemplo Mussolini ou determinados tiranos também que são modernos que estão aí vigorando por enquanto disfarçados de presidência ou qualquer coisa do gênero isso a gente tem no Brasil olha só, eu me entreguei agora mas não é só o Brasil é no mundo inteiro vê lá o Victor Orban lá na Europa Brasil e na Hungria a própria Polônia a própria Polônia está se tornando cada vez mais conservadora conservadora entre aspas porque isso não é ser conservador conservador é outra coisa isso é ser extremista o filme faz paralelos esse respeito com essa questão do extremismo e do avanço desse extremismo pelo mundo por isso que é um filme importante de assistir é um filme muito bem feito muito bacana que a gente recomenda bastante que você assista porque é sempre bom ter aula de história se a gente tivesse mais aula de história muitas coisas seriam evitadas em todos os lugares do mundo então esse filme Munique no limite da guerra é um filme que você precisa assistir e se você assistiu deixa aqui nos comentários o que você achou dele a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião acho que desligou a luz aqui atrás tudo bem, acontece o mundo já está acabando está uma chuva enfim muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui a gente se vê no canal 5 Contoso para falar de outras produções um abraço e até logo tchau 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 Vamos lá.